Salve povo, eu sou Zelota E hoje com mais um encontro aqui no História com Zelota Dia especial, porque hoje é vídeo especial Terça-feira, dia de vídeo especial Porque atingimos a nossa meta aí De 75 inscritos, finalmente Foi rápido, foram mais ou menos umas duas semanas Muito obrigado a galera que se inscreveu Aqui no canal, que aderiu a campanha Que veio pra cá pra acompanhar o conteúdo que eu tenho feito Fico muito feliz com o pessoal que se inscreveu E também a galera que tem acompanhado os vídeos Que mandam mensagens pra mim Eu respondo a todo mundo aí nos comentários aqui do canal Aqui nos comentários aqui do vídeo Na comunidade aqui do canal Assim como também o pessoal que mandou mensagem pra mim Falou comigo lá no Instagram, no Facebook Muito obrigado pelas palavras de carinho O incentivo Essas coisas são maravilhosas Já que eu faço esses vídeos e não ganho nada por isso Ainda estou muito longe de ter o canal monetizado Mas chegando a 100 inscritos que é a nossa próxima meta Pelo menos eu poderei colocar a minha própria URL no canal Já é um grande começo E pra mim é uma grande alegria estar aqui com vocês E hoje eu vou falar sobre o Antigo Egito Que foi uma sugestão Um inscrito aqui do canal O Endo Freitas Foi um dos primeiros inscritos aqui do canal Muito obrigado Endo pela força Pelo apoio Você está aí sempre se fazendo presente Comentando algumas coisas Bom pessoal Antes de começar Não dá algum tapote nesse like Você que já está acostumado Pra deixar esse vídeo em alta Compartilha com a galera Você que já é inscrito Aproveita e olha aí se a sua sineta está ativada Se estiver desativada Dá um tapote novo nela Pra você que chegou agora Se inscreveu Seja bem-vindo Se inscreve logo Pra não se esquecer E dá um tapote nessa sineta Pra receber as notificações E me sigam lá no Instagram Arroba o Zelota Pra ficar sabendo das novidades do canal De lá eu tenho postado imagens De algumas coisas que eu tenho utilizado aqui nos vídeos Com algumas informações E tenho feito alguns vídeos curtos aí Pra deixar recados para vocês Pra que os vídeos aqui não ficarem longos demais E outra coisa que eu vou falar aqui É a respeito desse Nossa próxima meta Como eu já disse São de 100 inscritos E eu vou colocar algumas opções Pra vocês escolherem lá no Instagram Até que mesmo Nos comentários aqui no canal Eu vou dessas opções lá no Instagram Fiquem de olho lá Que eu vou fazer uma postagem Só dando essas opções De civilizações antigas também Já que eu tenho falado sobre História antiga Eu falei sobre Grécia E Roma Que são as civilizações clássicas Mas existem outras civilizações Muito importantes Assim como os egípcios Que deixaram grandes contribuições Para a humanidade Então elas não podem ficar De fora Merecem ser contempladas também Bom, então eu vou começar Eu acho que eu já falei Tudo que eu gostaria de falar aqui Então vamos lá galera Bom, o antigo Egito Fala sobre o Egito Que O Egito Ele fica localizado No Nordeste africano As margens do Rio Nilo O Egito é considerado Como a dádiva do Nilo É uma sociedade Que ela existiu entre 3.200 Que foi o ano Que marcou A unificação do Egito Que o Egito Era dividido em dois Nós tínhamos o Alto Egito E tínhamos o Baixo Egito É que eu vou falar sobre isso E no ano Até o ano 32 Antes de Cristo Com a dominação romana Mas você pergunta Mas a Lota Alexandre o Grande Não esteve lá também Não tinha dominado Não fundou a Alexandria Fundou Exatamente Mas existia uma certa Independência do Egito Existia uma certa ainda Liberdade Que eles tinham Diferentes dos romanos Exploravam O Egito Inclusive O Egito era o grande Produtor De grãos Eu vou falar sobre Tudo isso aqui Nesse vídeo Agora para vocês Inclusive Falando agora aqui Antes de eu entrar Mais a fundo No Egito Falando sobre Essa divisão Já como eu mencionei O Alto Egito E o Baixo Egito Então contando Um breve resumo A respeito Da origem Desses povos Como a gente Tem que voltar Até lá atrás Ainda Na pré-história Quando o povo Era nômade Eles não permaneciam No lugar Eles viajavam Muito Eles consumiam O que encontrava Comiam Caçavam Coletavam E ir embora Para outro lugar Onde eles pudessem Fazer a mesma coisa E Esses povos Chegaram lá No delta Onde se localiza o Egito E permaneceram Tinha rio Tinha como pescar Começaram a plantar E foi a revolução Agrícola Que se fala Nos vídeos Nos livros De história A gente fala Sobre Antes da revolução Do metal Da idade do metal Nós tivemos A revolução agrícola Com a produção Dos seres humanos Homes sábios Passaram a permanecer Em um único lugar Deixaram de ser nômades E ficaram fixos Ali Uma única Região E aí que surgiram Esses povos Então A gente pode Denominar Essas regiões Do alto E do baixo Egito Eram formadas Por nomos Eram divisões Do governo Então elas eram Independentes Elas tinham Suas divindades Tinha Cultuavam Em áreas deuses Em suas Religiões Sempre foi Políticas No Egito Eles tinham Seus próprios líderes Têmpulos Sacerdotes Tudo era muito Organizado E aí nós Temos o baixo Egito Que ficava Na parte norte Do Egito Que é onde Ficava O ponto Tipo delta Do Nilo Fica próximo Ali Você tem o Rio Nilo E tem a Passagem ali Para o mar Mediterrâneo Que levaria Para a Europa Como se poderia Chegar na Grécia Na Espanha E outros países Ali Em regiões Importantes Eu já mencionei Aqui Sobre Grécia Antiga E falei muito Sobre o mar Mediterrâneo E a importância Que o mar Mediterrâneo Teve No comércio E os egípcios Vão aproveitar Muito Dessa Proximidade Com o mar Mediterrâneo Para fazer o comércio Já que eles eram Agricultores Lá era a região Que além de ser Favorecida Pela Localização De ter o mar Mediterrâneo O clima Lá era mais Favorável A temperatura Era mais suave Tinha mais chuvas Então era melhor Para a produção Já no Alto Egito Ele tinha Mais o problema Do clima seco Mas não Atrapalhava Tinha poucas chuvas E tal Mas os egípcios Eram muito inteligentes Então eles passaram A construir Diques E aproveitavam As inundações Do vinil Para reservar água Deixar água guardada Para os períodos Para os períodos de seca Após essas inundações Para eles Utilizarem Essa água Para o consumo E para a plantação Durante os períodos de seca E até que eu vou chegar A um consenso De se unirem Porque houveram Vários Inícios Ensaios De uma unificação Do alto e do baixo Egito Porque cada um Tinha seus líderes Reis diferentes Coroas eram diferentes Eles decidem Se unir Juntam Um homem Com uma mulher Do lado do outro Faz um casal Junta aqui As terras E vamos fazer Uma coisa só Que seria muito mais favorável Do que estarem Sendo separados E estando numa região E seria mais favorável Os dois juntos Do que separados Unidos Somos fortes Separados Somos Mais fracos E essa unificação Como eu mencionei Aqui no início Do vídeo Ela vai começar Vai surgir No ano de 3200 a.C Bom, falando Vou separar aqui Vários tópicos Onde eu vou colocar Aqui as questões Bom, pera É a importância Do Nilo Já que o Egito Ficava no meio Do deserto Do deserto Saara Então ter um rio No meio do deserto Normalmente É uma coisa maravilhosa O Egito É chamado De a dádiva Do Nilo Então lá Através do Rio Nilo Era utilizado Para o transporte De pessoas De mercadorias Para fazer Comércio Com outros povos E também Essas águas Do Nilo É utilizadas Para beber Também Eles pescavam Nesse rio Fertilizar As terras Para a agricultura Como eu já Então era um representante De Deus Na terra E essa visão Monárquica Isso vai Permanecer Até a idade média Teremos isso Teremos aqui no canal Lá na frente Depois que terminarmos Com a antiga Terminar E terminar Toda essa Temos que ir Vamos chegar Na idade média E aí E aí o farol Era todo ornamentado Com ouro Muito brilho Que era para representar O ouro Que reluzia O sol O amarelo Por isso que os faróis Quando eram Unificados Colocavam aquelas Máscaras Louradas Com o rosto Do farol Com muito ouro E tal E era muito importante Isso para representar A divindade dele Através Aquelas Ornamentações Todas de ouro E nós temos Depois na sequência Os sacerdotes Responsáveis Pelos Festivais Religiosos Todos os eventos Que aconteciam Na sociedade Edícia Nós temos Os militares Obviamente Responsáveis Pela defesa E os escribas Que eram responsáveis Pela escrita Então escreviam As histórias Dos faróis Escreviam Os documentos Faziam essas coisas Através Dos tipos de escrita Que existiam lá Eu vou falar Um pouquinho mais na frente Nós temos também Os camponeses Que viam na sequência Dessa pirâmide Que eles eram Artesãos E tínhamos também Camponeses Artesãos E pequenos comerciantes Que sustentavam As outras classes As classes Que estavam acima Delas Pagando os impostos Esses impostos Eram utilizados Não só para O sustento Dessas classes Mas para construções De obras De palácios Dos faróis Para as pirâmides Que era o primeiro ato Que o faró fazia Era construir A sua pirâmide Que era o seu próprio túmulo Porque isso levava Muito tempo Para ficar pronto E também Para a construção Das cidades De piques De várias Coisas que eram Utilizadas Nas cidades E que eram importantes Obras públicas No caso Então esse dinheiro Não era só usado Para o luxo Que os romanos Gostavam de fazer Os malditos Imperadores romanos E por último Nós tínhamos Os escravos Que era A base da pirâmide Que eram Prisioneiros de guerra E que eram Os trabalhadores De braçais Eles não recebiam Nada Pelo que faziam Apenas água E alimento Então esses Que sofriam Muito E nós tínhamos ali Com relação A escrita Do antigo Egito Nós tínhamos Dois tipos De escrita Lá no Egito Nós tínhamos A escrita Demótica Que seria Um tipo De escrita Mais comum Aquela escrita Mais utilizada No cotidiano Para escrever Cartas Documentos E tal E a hieroglífica Que eram aqueles Desenhos E símbolos Mais complexos Era utilizada Nas escrituras Nas paredes Nas pirâmides Contando histórias Sobre os faróis O faró que ali Estava acertado Sobre a sua vida Tinha rezas E aquelas lendas Para assustar os saqueadores A galera não roubar ali Os tesouros Do faró Ficavam muito bem escondidos Tem histórias que dizem Que quem trabalhava Nessas pirâmides Construiria pirâmide Depois morria Então o próprio arquiteto Era assassinado também Porque ninguém podia saber Onde estava guardado O tesouro do faró Isso era um segredo Colocava essa história De que maus espíritos Não atacariam Se você tentar roubar O ouro do faró De tentar Atrapalhar o descanso Eterno Desse faró E tal Isso aí foi muito utilizado No cinema De colocar armadilhas Pedras gigantes Desrolando Para quem assistiu Diana Jones Sabe disso Aquelas paredes Que vão fechando Se aproximando Para esmagar A pessoa O teto descendo Essa coisa é muito Hollywoodiana Câmeras com gases Nocivos Esses são os gases Nocivos De quem morreu lá dentro Se fosse que foi isso aí Essas coisas são muito Viajadas Bom, aí tínhamos também O papiro Que era um papel Que era retirado De uma planta Chamada papiro E lá Era utilizada Como papel para escrita Para registrar Fazer documentos Para registrar Contabilidade Isso era feito Nos desenhos Das pirâmides Enfim Todas as utilidades Que o papel tem Que vocês sabem Primeiro de fazer Aviãozinho de papel Mas aí eles faziam Pegavam o caule Dessa planta Era cortado O caule dela E era retirado Da delicadeza E essa parte Externa Do caule Dessa planta Que crescia As margens Do rio nilo Era colocada Para secar E quando ela secava Ela se enjecia E era utilizada Ali para A escrita Para esses registros Feitos com tinta Esse papiro Ele vai ser Muito importante E os herógonfos Os herógonfos Egípcios Eles vão ser Decifrados Na primeira metade Do século XIX Com um linguístico E egiptólogo Chamado Champollion Que era francês Dizem que Amando de Napoleão Ficou encantado Com as pirâmides E queria saber Todos os mistérios Da pirâmide Enviou esse egiptólogo Para estudar O egiptólogo Para quem não sabe É um historiador Que é especialista Em Egito Estuda tudo A respeito do Egito A sociedade A aprende A ler os herógonfos E tal E esse Egiptólogo Chapollion Ele aprendeu Ali Através da pedra De Roseta Junto com A escrita Demótica Ele conseguiu Decifrar O que significava Os herógonfos Começou a fazer A leitura Da eclama Ele acabou Criando um dicionário Essa pedra de Roseta Acabou Era um dicionário Dos herógonfos E descobri O que tinha escrito Nas paredes Das pirâmides Uma economia Como eu já citei A economia egípcia Ela era Totalmente agrária Eles plantavam Como já falei Os esquemas Você ter uma terra Propícia Para a plantação E o comércio Que era feito Então como eu expliquei Também nos vídeos A respeito Em Grécia Antiga Que eu falei Dos gênios Que os povos Ali Que separavam Aquelas sociedades E tal Dentro De uma mesma região Produziam lá O excedente Cada um era especialista Em produzir algumas terras Eram boas Outras não eram Então quem tinha melhores terras Produzia mais Então não tinha mais poder E no caso do Egito Eles produziam Ali na produção agrícola Eles utilizavam O excedente Para trocar por outros produtos Que eles não produziam Que eles não tinham Que não poderiam ser Eles não tinham habilidade Não tinham conhecimento Então eles trocavam Com outros povos ali Vizinhos E tanto o Rio Nilo Como o Mar Mediterrâneo Foi importantíssimos Para essas navegações E para que sejam feitos Esses comércios Então nós tínhamos ali Essas Essas trocas Que a gente chama de escândalo Que eram os principais pontos Ali Nas formas de comércio Dos egípcios Da economia E esses trabalhadores rurais Que trabalhavam aí Na agricultura Eles também Se tornavam Trabalhadores braçais Quando eram requisitados Pelo farol Na quantidade de escravos Não era suficiente Esses Trabalhadores rurais Eles trabalhavam Na construção De canais de irrigação Nas pirâmides Templos E os diques Era por isso que era Utilizado aí O dinheiro Dos impostos Eles trabalhavam Pagavam impostos E tinham que trabalhar Também Como Trabalhador braçal Não era muito vantajoso Não Você estar ali Ninguém queria estar No meio da pirâmide E estar ali No meio Ali Na pirâmide Entre os sacerdotes Escrivas Eu preferia ser no escrivo Mas está só escrevendo Mas a sua religião Como eu já mencionei A religião Egípcia Era politeísta Então a gente tinha aquela Figuras metamórficas Que eram Porcos de humanos Com cabeças de animais Mais sagradas Para os egípcios Existem vários Então cada cidade Egípcia Tinha o seu próprio Deus Que era O Deus que era homenageado Então O Deus protetor E existia um templo Para esse Deus Esses deuses Recebiam oferendas De ter uma guerra E fazer oferendas Para que as guerras Sejam bem sucedidas Para Na questão das Colheitas E para vários momentos da vida Então cada Deus Era sendo Era cultuado Pelo povo E era responsável Por alguma coisa Então vou falar aqui A respeito dos principais Deuses egípcios Nós tínhamos o Deus Há Que era considerado O Pai de todos O Criador Como se fosse Zeus O Hortim O Hortim O Hortim Na mitologia grega O Hortim Na mitologia Nórdica Ou como O Deus No cristianismo Ele era Uma figura Representada pelo sol Ele era O Criador Do panteão Existiam vários Deuses Mas vou falar apenas De alguns aqui Aí nós temos No outro lado Set Que era o Deus Do caos Ele era a escuridão A noite Ele era responsável Pelas guerras Pela escuridão E ele Acabou matando O irmão dele Que era o Osiris Vou falar do Osiris Também Porque Osiris Ele era descendente De Há Ele era filho Mais velho Do casal E ele reinou Sobre a terra Que foi considerado O primeiro farol De todos Quando ele morreu Depois que ele era Fascinado Ele se transforma No Deus Da Da vida E da morte Ele era responsável Pelo julgamento Dos faróis Quando moriam Quem iria para A escuridão Ou quem ficaria Na luz Ou poderia retornar Para o corpo Isso é por isso Que servia a modificação Uma coisa que vou falar Aqui também Bom, e o Set Ele como era o Deus Da escuridão Existia Confrontos Todos os dias Entre Há e Set Então quando O Dia Amanhecia O Há Que vencia O Set Quando a noite Chegava Era o Set Que vencia O Há Era dominada Pela escuridão E quando aconteciam Aqueles eclipses É que A pessoa especulava Que os dois Estavam se enfrentando Era o momento Dos confrontos Que aconteciam Nesses eclipses Lunares Eram os confrontos Eram os confrontos Entre os dois Bom, e nós temos Também aqui Seguindo nesse panteão Nós tínhamos A Isis Que era esposa Irmã De Oris E era Protetora Piedosa E estava relacionada A magia E com Osíris Teve um filho Chamado Horus E Horus Ele era Representado Pela cabeça De um falcão E tinha um corpo De homem Protetor Dos faróis Das famílias E lutou Contra a set Pelo trono Principal Deu do Egito Após a morte Do seu pai Osíris E foi assassinar Que é o set Como eu já mencionei E por último Anubis Que tem a cabeça De chacal Nasceu da união De Osíris Com Néfitz E foi responsável Pela mumificação Balsamar O corpo do pai Então foi que criou Um embalsamento Então naquelas Salões Nas pirâmides Onde o faró Era embalsamado Umificado Existem as imagens Aí do Deus Anubis Um homem Com cabeça De chacal Em relação A mumificação Os egípcios Eles acreditavam Na vida Após a morte Então eles Conservavam O corpo Das pessoas Dos faróis Eles retiravam Esses órgãos Colocavam Vários Rotes E Colocavam As bandagens E tal Fazia todo aquele processo De conservação Do corpo Para que O corpo Estivesse Conservado Para o espírito Daquele faró Retornasse Ao corpo E voltasse A vida Ele seria Julgado Pelo Deus Osíris Osíris ele fazia Esse julgamento Do faró Colocando O coração Em uma balança E fazia A comparação Com o peso De uma pena Então se o coração Deste faró Ele pesasse Mais do que a pena Era um faró Que tinha feito Coisas ruins Era um cara Que tinha Um histórico Negativo Então ele acabava Sendo banido E mandado Para a escuridão Já se A pena Pesasse mais Do que o coração Então como ele era bom Ele poderia retornar Então dizem que a passagem Do espírito Desse faró Era pela pirâmide Pelo cume Da pirâmide Por isso uma ponta Ele levava Até o céu Onde ele seria Julgado Por Osíris Com relação Aqui Que mais que falar Os animais Existiam muitos animais Que eram Cultuados No Egito Já se falou Em filmes Algumas coisas O de gatos O gato Ele era cultuado Pela sua agilidade Mas existem outros animais Que também eram cultuados No Egito Por diversas De suas habilidades Então nós tínhamos O chacal Pela sua esperteza noturna O chacal sempre Caça À noite Tínhamos o carneiro Que era da reprodução O jacaré Que tinha agilidade Nos rios E pântanos A serpente Que era o poder De ataque Nós tínhamos a águia Que ele tinha capacidade De voar E o cara velho Que era responsável Pela ligada À ressurreição Que era aquele inseto Que ficou famoso No filme Lá da múmia Que tem um inseto Preto enorme Que era um inseto Carnível Que matava Comia gente Enfim Terrível Uma coisa que A civilização egípcia Deixou como Grande contribuição Para a humanidade Foi a matemática Por conta aí Da construção Desses Tempos Esses palácios Pirâmetros Arquitetura egípcia E matemática Foi muito bem Desenvolvida No Egito E outra coisa Foi a medicina A própria questão Do processo De embalsamento E unificação Desses faróis Eles tiravam Os órgãos E tal Eles aprenderam Como um corpo humano Funcionava Isso acabou Sornando muito importante A medicina Evoluiu muito No Egito Em relação As arquiteturas Egípcios Existe a polêmica Das pirâmides Como foram construídas As pirâmides Enfim Eram cortadas Blocos de pedra De tamanhos padrões E eram carregadas Pelos escravos Amarradas cordas Eram roladas Doras de madeira Eram colocadas Para que essas pedras Fossem puxadas Agora Como é que colocava Pendurava Uma pedra Em cima da outra E colocava Todas certinhas E tudo Enfim Isso é um mistério Que permanece Até hoje Por isso que isso dá A oportunidade De se especular A respeito De extraterrestres Eu não acredito Em extraterrestres Mas Fica aí Realmente Essa dúvida Tecnologia Que foi utilizada Como Todas as limitações Daquela época Assim D'Aspen Daquilo ali Então isso dá margem A muitas teorias E Sempre perguntam Como é que fizeram Mas como é que Ergueram Nossas pedras Tanto peso Enfim É um mistério Isso aí Eu não tenho como falar Muitos não sabem Até hoje E as mais famosas Obras arquitetônicas Egípcias Foram aí As pirâmides As esfinges De Gizé O templo De Ramesses II Que fica em Abusimbal E as construções As construções Mais conhecidas Do Egito Outra coisa Que tinham As esfinges As esfinges Eram guardiães Que eram aquelas Criaturas Aquelas estátuas enormes Que ficavam Nas ultradas Dos templos Ficavam nas pirâmides Que eram Utilizadas para proteger Elas tinham O corpo de um leão E a cabeça De um homem No caso Do farol Que Estava naquela Pirâmide Essas esfinges Elas não eram Exclusividade Do Egito Existiam esfinges Na Grécia Também E existe uma história Bem interessante Que eu vou falar Aqui a respeito Da esfinges Que ficava Na cidade De Tebas Essa esfinges Ela Sempre Colocava O seu Enigma Decifra-me Ou Te Devoro Então a esfinges Ela fazia Esse enigma Para as pessoas Que tentavam Passar por ela Para que Passasse Teria que acertar Esse enigma Só que Muitos Tentavam Responder E não conseguiam E acabavam Sendo estrangulados Então as pessoas Evitavam Passar por os esfinges Para não ter que Ser aí Questionada E ter que responder Esse enigma Até que ela fez Esse enigma Para um grego Muito sábio Chamado Édipo Que acertou O enigma Que era o seguinte Que criatura Tem quatro Pés de manhã Dois ao meio dia E três à tarde E ele respondeu Um ser humano Porque ele engatinha Quando é bebê Ele anda Sobre dois pés Quando adulto E recorre a um bengala Para a velhice Nisso ele foi permitida A passagem dele E a esfinges Desapareceu Foi derrotada Ela não esperava Que ninguém tivesse A sabedoria De vencê-la Isso aí Está naqueles Pontos Que tem na época Do Heródoto Já que O Heródoto Foi o Pai da história Na verdade O Homero Contava muitos Caos Muitas histórias Na verdade Muitas lendas Fetícias Novelas E etc Citou aí Que eu falei Nos vídeos De Grécia Antiga Ou então Durante o ano De volta de 3.100 de Cristo O farol Menés I Ele vai fundar A primeira dinastia Egípcia Já após A unificação Que aconteceu Antes Então É Que juntou Essas culturas Do Egito Com aquilo Então nós Fomos os três Períodos Dessa história Do Egito Que foi A história Do Antigo Império Que durou De 3.200 Até 2.100 A do Médio Império Que foi 2.100 de Cristo A 1580 E a do Novo Império Que foi De 1580 Até 575 Até ali Durou O Império Egito Até a chegada Dos Romanos Em 32 Antes de Cristo Que dominaram E Acabou Se foi Tudo O Egito Virou Uma província Romana Bom Vou encerrar Por aqui O assunto Sobre Egito Espero que vocês Tenham gostado Que vocês Tenham entendido Então não Então não deixem De acompanhar Lá no Instagram Arroba Zelota Eu vou fazer Essa pequena enquete Para vocês Escolherem Qual vai ser O tema Do próximo Vídeo Especial Lembrando A próxima Meta De ser Inscrito Mais uma Vez Muito Obrigado A vocês Que ficaram Tô No final Do vídeo A vocês Que se inscreveram A galera Que tá Compartilhando Que tá Devolando E Que tem aí Mandado Mensagens Pra mim Isso me incentiva Bastante A continuar Produzindo Vídeo Pra vocês Um abraço Zelota Até o próximo Vídeo Falou Pessoal